Atenção você que está indo para os Estados Unidos. Deixa eu apresentar aqui. Gastão à minha direita e o Cássio à minha esquerda. Eles são do cartão Credicard. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como é que vai o Credicard? Muito bem, obrigado. Muito bem, eu sei que está muito bem. Você que tem Credicard e você que não tem Credicard, fique bem atento a essa notícia. Esse é o Guia de Compras e Turismo da Credicard distribuído gratuitamente no aeroporto de Cumbica e Galeão. É isso mesmo? Quem recebe? Todo mundo que estiver embarcando para os Estados Unidos de uma maneira geral, recebe gratuitamente esse guia que é oferecido por essas mocinhas que estão lá atrás. Não sei se dá para você ver lá atrás, não dá para ver. Aquelas mocinhas de amarelo e preto que estão lá são as promotoras da Credicard, é isso? É isso. Tá. Elas nem perguntam se você tem Credicard ou não. Elas oferecem, olha, esse aqui é um guia da Credicard, se você está embarcando nos Estados Unidos ou não, tá? Então tá, tá. Às vezes a parente pede, olha, não, para mim também, vai ficar aqui no Brasil. Dá, é legal, até para você que vai ficar aqui. Aqui dentro desse guia tem dicas de lugares para você comprar, para você conhecer. Tem dicas de lugares dos mais diversos dentro do eixo Miami-Orlando. Noções de como você conhecer aqui as moedas, ensina você a conhecer o dinheiro americano, como você usar o correio, o telefone, como é o clima na época que você vai, corrente elétrica, segurança, consulado, automóvel, debulha os seus problemas que você poderá encontrar quando chegar nos Estados Unidos. Além disso tudo, tem um mapa, deixa eu ver se eu acho ele aqui, do aeroporto de Miami e do aeroporto de Orlando, que para quem vai a primeira vez, eu vou te falar. É um labirinto, deve estar aqui em algum lugar. É um labirinto mesmo, olha. Esse aqui é o aeroporto internacional de Miami. Esse mapa é todinho em português, facilita pra caramba a sua chegada lá no aeroporto. É uma mão na roda. Bom, além do guia, com todas as informações que ele contém, você vai ganhar esse envelope, vou chegar aí perto, olha. E aqui dentro do envelope tem um adesivo. Disque Flórida, 591-5620, obviamente esse telefone lá de Miami, tá? Aí você tira o adesivo, né? Deixa eu ver onde é que tá uma pontinha aqui, pronto. Você tira, né? Você pega esse adesivo e coloca num lugar onde você não vai perder, tá? No seu passaporte, no seu relógio, na sua testa. Você resolve o problema. Você tem que colar ele num lugar onde você não vai perder. Então, por exemplo, eu posso colocar ele aqui. Tá dentro de um documento meu. Toda vez que eu precisar dele, eu ligo aqui, 591-5620. Bom, esse é o Disque Flórida. Agora, o Gastão e o Cássio vão me explicar o que faz o Disque Flórida. O que faz o Disque Flórida? O Disque Flórida é um serviço que a Credicard tá colocando à disposição do turista brasileiro que tá indo pra Miami, Orlando nesse período, pra servir de assessoria pra qualquer tipo de problema que esse turista vem enfrentar lá em Miami, Orlando. Dos mais variados. Desde uma assessoria médica, desde indicação de um estabelecimento. Tô perdido. Tô perdido. A gente indica. Tem viaturas, né? Nossa, circulando colar, posso testar esse auxílio. Você pode até ir ao meu encontro e me levar pro lugar que eu quero. Perfeitamente. Por exemplo, eu tô saindo do hotel, 11h30, meio-dia, horário que todo mundo sai, paga a conta. Eu acho que eles tão cobrando demais. Ligo pra vocês. Você pode ligar pra gente. O atendimento é bilingue, tá? Ele atende em português, mas todas as pessoas que estão lá, as meninas que estão lá atendendo, elas dominam de mão em inglês e podem prestar uma assessoria pra você entender melhor o que é essa conta, os extras. É, veja bem, você discutir com o hotel é uma coisa. O Credicard, Mastercard, discutir com o hotel é outra história, hein? Eles não têm muita discussão, não. Eles querem saber logo o que é, me mandam um fax, papão, resolve na hora, tá? Se tiver um erro, eles dizem, ô, desculpa, sorry, aquelas coisas e tal. É, o maior respeito, vocês nem imaginam. Agora, eu preciso ser associado ao Credicard? Não, esse serviço do Credicard tá colocando à disposição pra todos os turistas brasileiros que estão indo pra Miami, Orlando, sem qualquer distinção. Uma coisinha. Cássio, você lembra de algum caso, assim, peculiar, interessante que aconteceu? De alguém que prestou um... que precisou de um serviço lá diferente? Olha, um caso muito... foi... foi diferente que aconteceu. Uma senhora ligou pra atendimento, no Disque Flórida, perguntando aonde encontraria um cabeleireiro que ela gostaria de mudar um pouco o visual, fazer uma maquiagem diferente e tal. Alguém já foi... por exemplo, alguém já estava falando que alguém foi roubado e perdeu todos os documentos. Aconteceu. Infelizmente, uma pessoa, essa semana, inclusive, ela foi roubada, perdeu todos os documentos, passaporte, passagem aérea, e a única coisa que ela tinha era o adesivo colado no relógio. E ela ligou pro Disque Flórida e as nossas meninas lá, na hora mesmo, já indicaram onde ela teria que ir no consulado, com quem falar, como ela deveria proceder pra poder retirar os documentos. Legal. E atenção, olha, o telefone do Credicard, que tá aqui embaixo pra você agora, do plantão do Credicard, você pode ligar agora pra adquirir o seu cartão Credicard Mastercard Gold ou o cartão, o Credicard Nacional, válido no Brasil. O Gold vale em todo o mundo, tá? Ele é associado ao sistema Mastercard de cartão de crédito, que é o mais completo do mundo. É o que reúne o maior número de filiados. O maior aceitação, são 9 milhões e meio de estabelecimentos. De estabelecimentos. Muito bem aceito, em Miami, Singapura... Imagina, é muito provável que... Pô, não tem lugar que não aceita. Até cachorro quente lá, você compra com o Credicard Mastercard, se você quiser. Bom, pra você adquirir o cartão, tá aí. Mais alguma informação? O atendimento, o Disque Flórida, ele tá disponível nessa temporada... Até dia 29. Férias, né? Até dia 29 de fevereiro, no horário das 8 da manhã até as 8 da noite, sem interrupção, domingo, feriado, não pá. Nada mais? Nada mais. Boa viagem, aproveita, não se esqueça, hein? Leitura de bordo de primeira qualidade.